O que é que é que é o escudo? Gratissão... O escudo do sacrifício! Escudo do sacrifício! Os soldados se sacrificam de bom grada para proteger o portador de esse estimadíssimo escudo. Repertição é um grandioso herói da Terra Mãe! Armadura mais 15, resistência passiva, escudo do sacrifício. Ahn... Alcanço de efeito em área... Essência dando 20%, ativa se vira e estiver inferior a 25% Interessante. E a que pega e todo mundo está em volta? Agora a culpa aí. Ah, os guerreiros de corn e de alabarda matam os andados do jogo tranquilamente, velho. Ahn... Os guerreiros de Jade também, aquele segundo investido é muito bom. Pega vida. Se bem que isso aqui dá 4% de vida, né? É, eu vou dar 3. Tem estômago. Esse aí tem fibra literalmente, anotado de uma barriga avantajada, mas também de confiança para respaldar a própria corpulência. E Grisus... Coloca aqui... E reagrupar. É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis para reagrupar tropas e levá-las de volta à batalha. Minha! Tá aqui, essas ratinhas. Eu poderia ver se vocês me acercam na cidade, se é mais fácil atacar vocês. Porém... O exército está tão forte comparado com vocês, que eu não preciso nem me preocupar com isso. Eu não quero ficar tomando atrição, então vamos lá. Ok... Com vocês, fica todo mundo aqui. O barnizão pode ficar aqui, senão eu morro em 2 segundos mesmo. O barriga vem toda aglomeradinha ainda, nesse exército tem magia. Vai ser muito bom. Vambora. Dois minutos para esmagar todos esses skips ali. E eu, então, vou ensinar com esse grande fevereiro mundo. Eu vou recuperar todos os ingredientes. O jantar está servido, rapazes. O urgeno até olhou para a câmera ali... Esse é a Tornata, não é, velho? Você vai! Vamos lá para a câmera, por favor. Profissionalismo... Camoel, rain! Minha presença, líder das mortes! Vamos lá! Nós somos homens! Fiquei isso! Fiquei isso morto! Rejoice em mim! Fiquei em mim! Fiquei em mim! Fiquei em mim! Mestre da cozinha! Isso vai durar! Uff! Doeu! Vamos aproveitar que estamos aqui! Refúgio está aqui na porta! Vamos esmagar ele também! Fiquei em mim! Fiquei em mim! Sim! Antes de eu ir! Sim, é o tempo! Sem ter pra você se organizar, amigo. É só porrada! Um! 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 O dobro. A gente se desliza. Você pode desligar. A gente vai desligar. O dobro. Quando sobrar. Agora já era. Agora tem tempo de nos organizar. Só tomar. Retreat. E aí, meu irmão! Hum, essa não é a área. Mais um soquinho. Você não é tão bom assim, Skiven. Me, me, me! Quando você vai morrer? Quando você vai morrer? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Quando você vai morrer? Vieram tão longe e passaram vergonha. Passaram! Se não me engano, o reforço está em marcha. Se não me engano, o reforço está em marcha. Outro exército não. Poxa, tá vindo gente ainda? Que porra é essa? Vieram! Vieram! Chegamos! Não esquece, corre! Corre aí! Vieram! 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 Corre, foge! É, se for um X com base, eu até entendo brincar. Se for Long War, aí é só sofrimento. Não existe diversão. Ah, joga Long War, forte. Eu tenho certeza que você vai amar! De coração. Vieram fugir de bom homem! O que é isso? Agressor confiante! Confiência é um elemento importante para se realizar um bom ataque. Com subitorios e várias batalhas ofensivas. Comensão da hora de liderança mais 10% ao atacar. Liderança mais 2% ao atacar para o exército. Seria um X, vai ser um X. Consagrado aqui agora Ninguém ia morrer Só eles Audacioso Esse indivíduo é irreverente Diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem Envolveu-se fisicamente nos combate durante as batalhas Liderança mais 5, bônus de vestido mais 5% Beleza Apenas passando carro em todo mundo, né? Coloca aqui, vou fazer Já liberou, regrupar Enfim, terminei de colocar aqui o primeiro Deixa eu ver aqui nos itens se tem alguma coisa pra fundir Provavelmente deve ter já Funda esses dois aqui Mata dos mestres e dos feitiços É interessante E aparentemente Dá uma resistência global de Não, global não Resistência em volta dele 35 metros de feitiço 20% É interessante isso aqui Vai substituir o que que eu tô usando? A pedra da alvorada Da resistência física É útil, é útil O que mais que eu posso juntar aqui? Essa parada aqui E deixei da pele ferra É outro, velho? Ai não Manda embora Aí tem figurinha repetida Não completa a alma, né? A famosa frase Lança de dragão refinada Ataca corpo a corpo mais 6 Dando preferência de arma mais 40 Bônus de vestido mais 10% Isso aqui é interessante pro caçador E escudo de sacrifício também Gostei bastante Mas eu vou colocar isso pro Pra esse cara aqui Aí o caçador leva Lança de dragão refinada Aqui mais Pode pegar o de resistência física também Gladiador mais grande de experiência Manto de canibal Acho que é isso Manto dos mestres e dos feitiços Ao envolver-se nesse manto A cinza o portador Torna-se imaterial Ele ganha alta proteção Com ataques mágicos Mas ele defesa corpo a corpo 10% de resistência feitiços E uma hora de resistência feitiços De 20% Com duração infinita Lixeira pele feijada Não existe mais Lança de dragão refinada Essa lança tem uma garra Afiada na ponta Que guia os golpes Com a fúria do antigo dragão Na floresta A quem a garra pertencia Ataque corpo a corpo Mais 6 Pro próprio exército Hum... Ele tá numa... Ele é herói Será que funciona? Acho que sim Dando preferência de arma mais 40 Bônus de vestido mais 10% E é isso Se aparece aqui Não Se aparece aí Eu saberia se tá funcionando Mas enfim Vou deixar a corrida de qualquer jeito É... Você agora Tirando Vai para... Poderia ser o Zarnagrund Faz parte dessa província Não Pela guarnição aqui Melhora as cidades aqui De qualquer forma A gente vai pra lá Eu vou te Continua movendo ou outra E aqui na torre Vamos colocar Guarnição Melhorando o Grizz Provavelmente Isso Círculo dos dentes anciões Cercado por um círculo De dentes gigantes Esses acampamentos São locais sagrados Que se espalham Pelas montanhas da lamentação Vamos fazer isso daqui Com certeza O que que adiciona Aquela habilidade Que eu tava usando lá Não faço ideia Mas... Eu ganhei aquela habilidade Inclusive não tá nem aparecendo Listado aqui Sei lá É que se foi o melhor que eu pensava O ruim é que o sistema de cosméticos É muito mal feito Se for misturar skin Igual no Dark Souls Com umas paradas voando Nada a ver Ah, faz parte Três mil por aliança de defesa Caraca Compreensível Tenho um bom dia Aceito Me convenceu muito bem Não tem um pão maior Para chegar ao mundo Ah, portões de czar Ali tem gente, hein? Preta o militar 14 Tô batendo neles antes que esses ogos fiquem fortes de novo. Aqui, com certeza, tem Skaven, né? Vocês não sabem se esconder muito bem, Skaven, isso aí... Vocês já sabem, né? Aqui pode colocar construção de guarnição, aqui também. Melhor aqui é essa cidade. Chuta, Gnoblerys, vamos pra... Passou uma caravaninha aqui, hein? Mas acho que todo negócio de declarar guerra vão ser dez turnos, né? É, dois turnos. É, mas vou pegar Zarnagrund, é mais importante. Oh, meu! Te desculpe! Onde você tem, boss? E spoiler é o culpa aqui. E spoiler é o culpa aqui. Amaciadora. Essa colossal clava de duas extremidades é tão pesada que até o ogro médio tem dificuldade para erguê-la. Poder das pontas gêmeas é suficiente para estilhaçar uma rocha com um só golpe. Faz sentido se chamar Amaciadora. Demora esse daqui, pode deixar esse daqui. Provavelmente agora eu tenho coisa para demolir. Você... Eu vou buffar os equipos de ferro e Andrivoros. Eu vou usar eles bastante do seu exército. É, eu tenho essas duas bagaças aqui. Carne de Haffling. Eu espero que é bom esse negócio. Mas é item cinza, velho. Combo de item cinza é foda, né? Vamos fugir, foda-se. Bastão proibido. É, eu vou usar os machados pra você. Machado de Korgor. Esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventes da magia, mas em detrimento do seu usuário. É, anões do caos só na cidade que existe ali. Estão escondidinhos. Casa do Curtidor. A técnica do curtume foi roubada dos humanos. Com ela é possível preparar roupas de pele e couro. Guardição level 3 aqui também, importante. E esse marco aqui. A boca de fogo. Há uma lenda famosa entre os ogres de que esse vulcão é um dos filhos da Bokarra. Desde sempre é tradição fazer banquetes na boca do vulcão para agradecer ao fogo e às cinzas. Pelo menos ninguém gasta com carvão pra fazer espaço. Deixa ali um segundo, já tá bem passada e queimada. Dias ir para a cidade. Mas isso ainda quer passar por cima. E os filhos da montanha os filhos da montanha me adoram. E eles são vizinhos de Khatai. Vamos fazer amizade com isso para jogar isso contra Khatai então. Jogue nossa e fale. O morro... O cabra. Os devora montanhas também estão de Guerra com o Katai Então vamos aproveitar isso Juntar todos os ovos aqui Sobre o tirano Caralho, seis mil por linha de defesa Meu amigo Não é militar não, vou ficar na linha de defesa mesmo Eu vou fazer com vocês ter uma aliança E já é amiguinha mesmo Eu acho que o Grizzle tinha que ter uma mecânica de vassalagem Se ele é o tirano, tinha que ter vassalo Não é um aliado Tô errado Já que eu ia digitar com muita comida O Grizzles eu tô com o mod que ele tem um acampamento Dos ogros atrelado nele como se fosse uma horda Então ele consegue pegar alimento muito rápido Os meus outros exércitos como eu tenho parado na província recrutando Então deu tempo de acumular bastante Antes de eu começar a atacar E o resto é só ficar mantendo a batalha constante Aí você consegue pegar o suficiente para ficar tranquilo O contrato é disponível já? O clã Hicto quer que eu elimine o seguinte personagem Faca E o clã Chrysor quer que eu pegue a Montanha Corcunda Que é do clã Hicto Hum Acho legal isso dos contrato que é esse pulso Você pode escolher um lado da guerra Mas os dois provavelmente não tem guerra Porque você não tem guerra Ah, tem gente que gosta dos demônios voando né, apesar da lore. Tem para todos os gostos. Eu acho que vou atacar dessa ponte aqui. Vai ser complicado de passar nela, mas a gente tem dois petro-bichifos para fazer esse trabalho. Eu chego de jogo! Ocultor! 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 Limb de limb! Ocultor! Ocultor! Olha ele! Ocultor! 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 Quero ver como é que fica, acho mais legal do que... Poder ficar construindo no meio da batalha Vem, virem! Vem, virem! Vem, virem! Vem, virem! Vem, virem! Tiranos e tirantes! Vem, virem! Virem, virem! Virem, virem! Virem! Virem, virem! Tiranos e tiren! Virem, virem! Virem! Voi, virem! It's so, sério nu, man. Eu sei que não caiu em daí, sim. Abre ae, ae! Não há mais um Ae! 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 No caso ele se aproxima daqui Já estarei na guarda Encontre ela No caso ele vai morrer e não vai cair essa porra Meu amigo Neve que destruir uma muralha de uma cidade murada mais rápido Ae! 3,9 pontos Pelo amor dos deus, bate nessa barricada Tem horas que não dá pra te defender Minha próxima troféria Seguindo os santos Se procurando pra ele Pelo amor dos deus Obrigado! Não, 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 não Pelo amor dos deus Em minha vista Desenvolvindo Eu te encerro Me chamem de descanso Rampage nessa parte Pelo amor dos deus O rei Fodeu muito, né? O vencedor saiu vivo disso Ele morreu quando a gente não joga Porque ficou preso de besta aí Atacando até a mãe dele também Pelo amor dos deus Meu deus, por que você não segue as coisas que eu peço pra você fazer? Eu não falei pra você ficar... É um completo imbecil, velho Não, primeiro no principal Render-se revanche Tá, não vou mandar você na frente Que você tem claramente problema, né? Tá, vamos entrar de novo Dessa vez, por favor, não se matem, meus caros amiguinhos Qual que é a ponte que tinha atacado mesmo? Essa Disposta PontePE Tente Eu te escorre Cinco Eu concordo Excelente Vá! Vamos lá! Vamos, Noblass! Tirante de tirantes! Meu próximo trombone! Me chamem de tirantes! Não deixe de desconstruir! Não deixe de desconstruir! Eu chego gay! Gratidão! Deus é o nome! O que é isso? Mas o que foi isso? A hora que a Renca passou, aí vocês vão. Vamos, garotos! Muncho! Traga-nos a mim! Muncho! 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 Esse ponto é meu! Muncho! Muncho! Os mais fortes! Os mais fortes! Os mais fortes! Aqui! A escala de nobre! Aqui! Onde está o peito? Muncho! Olhe o moor! Olhe o moor! Espere-nos a espada! O momento de matar! O moor! O digestivo! Que magia que é essa que ele tá soltando? Que bizarro! Vamos lá! O que é isso aqui? Os ogres, amigos! Tirar as torres dele de jogo aqui, né? Que tem duas atirando a gente O Patrick Chifre aqui, tadinha, tem que tentar atirar ele Aí tá um pouco complicado Na descrição falar um bicho petrificado eu não imaginei que seria o sentido literal da coisa Porque ele não anda, né? Desse tamanho tem problema pra andar? O que é isso? Eu não sei o que é isso O maior do que é isso Eu estou morto Você está procurando por mim? Tudo bem Urgente esse cara aqui Eu estou morto até no Grease Ah, sim Obrigado Para Schifre aqui, cat Pegue ele em casa Pegue ele em casa Olhe dia Ei não, cara Eu quero ele em casa Eu quero ele em casa Os eles morreram Ei não Pega esse babilógio e não me engane! Pegue o babilógio e não me engane! É o tempo de cair! Foi, foi, foi! Obrigado, Deus! Pega esse babilógio e não me engane! Crapa! 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 Ogros! 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 Deixe! Vou fazer isso. Eu vou me fazer isso mesmo. Ok, eu vou fazer isso mesmo. Ficamos lá fora do Tango. Vem para cá, porque se eles conseguirem escapar dali, vai ser bem mais difícil para a gente ganhar isso aqui. Vem para cá, porque se eles conseguirem escapar dali, vai ser bem mais difícil para a gente ganhar isso aqui. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. O quarry está vindo. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Eu queria muito se eu matar esse general para mim. Vem para cá. 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 Não vai para cá. E acho que aqui também se faz, tem dois petriche brigando Espere, irmãos! O último batalha, eterno! O último batalha! Eu! 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 O último batalha, eterno! Finalmente é uma batalha que foi difícil, né? Finalmente é uma batalha que foi difícil, né? No detalhe! Oga Hunter! Em meus olhos! Oh, sim! Vamos tentar perseguir um pouco essa galera aqui, porque tem muita gente desse exército Os mais fortes, os mais fortes, os mais fortes! Oga Hunter! Obrigado! No sinal de um. Eu não tenho um sinal de um. Eu estou aqui! Então, eu vou jogar esse aqui do que eu tô jogando agora, comecei ontem e a partir de amanhã eu vou estar passando no YouTube já Já tem dois episódios que eu já subi pro YouTube, só falta programar, mas eu vou fazer a partir de amanhã Eu vou sair lançando Eu vou sair lançando Eu não deixo esses dentes de sabre aí, eles não são a coisa mais importante desses exércitos Eu acho que meu peito de chifre foi de base nisso aqui Ainda bem que a boa parte deles correu pra esse desfiladeiro aqui, tá mais fácil de perseguir Só tem um caminho pra eles irem Eu acho que é isso, tá ótimo Eu perdi só um ogro todo, mas tá tranquilo Tremendo não o problema Foco em atacar, seja por habilidade inata ou experiência, esse indivíduo tem uma incrível capacidade de atacar e vencer batalhas Divinção da hora de liderança mais 20% ao atacar e liderança mais 3% ao atacar Muito bom Jesus, a sua catapulta Agora eu devo ter liberado aqui a sua catapulta Olha, terminei um turno pra fazer, maravilha Eu vou aproveitar aqui e juntar o outro então Não é, não é uma escolha O Overtirante É, mas são dois Overtirantes diferentes Vamos colocar esse daqui Ricas recompensas, os spoilers mais ricos vão para o assassino mais cruel e brutal Armadura mais 10 e liderança mais 6 pra tempos de ferro, gnoblares e ogros touros de nível 7 ao superior E colocar manter a posição No campo de guerra é fácil ser um covarde, contudo a sorte certamente favorecerá os campeões que decidirem permanecer em batalha com suas tropas Melhor! Tudo bem Percipar!! Então vamos lá chutar mais, que eu vou gastar alimento aqui. Mais uma cidade de escape com esgoto, super agradável para a gente apreciar. Dessa vez quero lutar na piscina de esgoto, cadê? Quero lutar na piscina de esgoto. Vamos lá! Vamos lá! Hoje é um dia de piscina. Hoje é o meu amigo que escreveu o nome da minha professora errada. Rejani escreveu Regani. Acontece, né? Ah cara, eu só fico na neura quando eu vou pegar transporte público para usar a máscara ainda. Mas se eu chegar no lugar, eu já paro. Cuidado tiro e tal, tipo no teatro. As primeiras aulas de teatro que eu fazia com máscara ainda. Mas agora eu estou fazendo sempre. Eu estava achando que eu estava só conseguindo fazer porque eu estava de máscara. Claro, eu estou de máscara porque eu não sinto vergonha, né? Mas aparentemente eu já perdi a vergonha, sou um cara que sinto vergonha. Essa barreira está superada, né? O maior do Atlético! Eita, eu até comentei isso lá na aula do teatro. Que fazer live me ajuda muito a trabalhar essa timidez de falar público, tá ligado? Mesmo que eu não esteja vendo vocês, vocês estão me vendo, querendo ou não. Eita! 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 Aí eu vou dividir os grupos porque tem Rato correndo pra todo lado aqui, né? Eu vejo esses globardeiros aqui se eles começarem a atirar em vocês Agora sim, estamos voltando na piscininha aqui, piscinão de ramos aí, delícia Já vem temperada a carne Alô, os caras são jogadores globardeiros Receba Criado! 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 Os bichos estão calados e eles eles querem o seu sangue! Criado! Criado! Lider dos Futsais! Lider dos Futsais! Regulação! Só um monte de herói aqui agora Criado! 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 Flash não hein! Eu gosto bastante dessa magia Você realmente consegue sentir o peso dessa luva caindo Muito legal a animação dela Minha clima é chata! 100! Quanto a gente! Eles morreram! 50! Essa esponha trabalha muito pra enxergar um... É! Nós perdemos! Me! Em qualquer momento! Eu fico... Ligado! Chau! Escalante! Eu, eu... Eu, eu! Eu! Os parceiros do Bichos Estionando por mim! Criado! Criado! São andades rápidas aqui nesses airs, só que perseguição. Resente de atalhos a distância e habilidade de cálice da chuva sombria. Com a fórmula de água benta. H-Deus-Ló. Incrível... A chumura da chuva sombria. Feito com o crânio de um geomante, esse cálice é capaz de enfocar um dilúvio de lama sangrenta se for pregido com terra. Resente de ataques a distância 10%. Sem habilidade de cálice da chuva sombria Ok Aqui coloca crescimento por enquanto É... Ah, já está com a construção boa Garnição e de comida Vamos colocar aqui pra você liberar Agora outras magias Então vamos pegar essa... Como que você melhorar essa aqui fica em área? Acho que não, né? Vamos ver Como é que o Super Lançando vai virar magiária? Garnição aqui Importante Esse aqui tira Agora falta a Rocha Uivante Que está aquela facção da Neferata Em charge Em charge Grizos, Grizos, Grizos Vamos fazer a construção de... Cavalaria Presos das Lamúrias São feras que habitam cavernas no alto das montanhas Elas são capturadas por caçadores Trazidos até os acampamentos para serem enjauladas E treinadas para a batalha A gente vai ganhar a habilidade investida no trovão Ah, então acho que era isso que os caras estavam usando Que é aquele bicho Que é aquele bicho que vem investindo na gente Muito provavelmente Já posso fazer outro exército, hein? Deixa eu ver aqui quem que é o próximo da vez Deixa eu abrir a lista 3 mil dinheiros Esse aqui eu vou mandar lá para a Katai E ver o próximo Hummm Cadê, cadê, cadê Cadê Tog o Ogro Bardo Ogro Bardo Ogro Bardo Tog o Ogro Bardo Onde que eu vou recrutar ele Todo mundo faz o que eu digo Sim Cadê o nome Tog O Ogro Bardo Será que vai ser melhor se colocar assim? Ogro Bardo? Ogro Bardo, pode ser E vamos ver aqui Pode começar com uns pães de ferros Hummm Pode começar com uns pães de ferros Quem eu posso botar aqui o próximo? Cospe chumbo. Cospe chumbo, pode ser. Embora esse aqui eu acho que vai puxar do... Do Grizzles, né? Não vai dar muito certo. Melhor melhorar o acampamento aqui. E a gente construir aqui as paradas de recrutamento depois. Hummm... Obre o mestre do flúor. Mas... Tem mod nessa série, sim. Entrepulso disponível... Mais um. Eu não vou gastar o dinheiro que saiu agora não, amigo. Eu sinto muito, viu? Depois a gente vê isso aí. Eu tô sem a gente encontrar disponível, depois eu aceito. Tem 10 turnos ainda. Ah... Tá fácil, né? Pague o tributo devido ao Imperador Celestial. E ele lhes dará clemência. Claro, minha senhora. Claro. Mas é claro. Pague o tributo devido ao Imperador Celestial. Pague o tributo devido ao Imperador Celestial. Graças a Deus! Pague o tributo ao Imperador Celestial. Que mais 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 que more. Quanto mais que mais? Quando mais que que mais 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 que mais? Parada! Quando vamos comer... Mas... Pocê. Não racket numaquicia. Fala que eu não consegui nada. Toma aí uma torre. Toma aí outra torre. Esses ogres, irmãos! Me! 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 É hora de matar! A força vai cair! Eu acho que os caras que não alcançam nem ferram do outro lado. Aqui fugiu quantos? Um acho que some. Vou tirar a velocidade deles e o Patrick Schiff consegue matar eles provavelmente. O Patrick Schiff pode ser um pouco duro às vezes. Ó! Sério, nunca duvidei, matou todo mundo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!